E aí pessoal, eu sou o Marco Silva, coordenador de produto da Calloy. Você que adora trilha e está querendo dar um passo além no motobike, temos o produto ideal para você, Explorer 20. Vamos conhecer ela um pouco mais de perto? O quadro de alumínio dela é da Liga 6061, tratado termicamente. E a gente trouxe para esse produto a pintura Clear Coat. Você vai poder chegar na sua casa e fazer uma lavagem nela, um garfo de alumínio com 100 milímetros de curso e trava, para você poder utilizar essa bicicleta nas trilhas sem se preocupar. Então ela já traz rodas com cubo de alumínio, aro parede dupla e a gente equipou ela com pneus da marca Michelin Force 2.25, aro 29. O guidão já vem equipado com 720 milímetros de largura, o suporte do guidão com uma pegada de 31.8 milímetros e o canote do selim com comprimento de 350 a 400 milímetros. A Caló escolheu a relação de marchas da MicroShift Advent com relação 2x9, trazendo para vocês cassete de 42 dentes e um pé de vela forjado de alumínio. Além disso, esse grupo de marchas da MicroShift Advent traz para você confiabilidade e muita precisão. Eu não podia deixar de citar aqui os freios que foram escolhidos para esse produto. São freios a disco hidráulico que vai deixar você mais tranquilo na sua trilha, com precisão nas descidas e curvas, podendo se arriscar um pouco mais, que é a parte divertida no motonbike. Eu apresentei aqui para vocês a Calói Explorer 20, com a qualidade Calói que você já conhece faz tempo. Para saber mais, acesse nosso site. Calói, tradição que te leva além. Calói, tradição que te leva além.